E aí 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 Segura as portas aí Pega a bazuca que aí não tem aí só pra garantir Aí cês sabe cês fica lá no Pixels 2 Pega a bazuca velho Pega a bazuca que daí lá no helicóptero Eu já tenho bazuca, eu já tenho bazuca Ah, eu também já tenho Ah, fechou, fechou Pega ali o cacete Já tem, já tem Já tem, já tem Já tem, já tem Todo mundo já dá um tiro Não vai adiantar, pô Tem que só matar boot, velho Só se acontecer e não vai de emergência Que cês vão chegar lá sem bazuca, pô É que nem no Ice Cê vai de bazuca porque se põe uma vira duas É, mas só cês vão atirar se precisar Mas a princípio só eu vou atirar Tá lá Vamos pra cada canto Eu vou pra cá Só cuidado com o fogo do amigo, viu? Pra não acertar Ah Quando o gás aparece, cê cê tá ligado Eu sei, pô, eu sei CQB CQB perto do seu, cacete CQB Passou aí, cqb Oh, gás, oh, gás Oh, gás Oh, gás Enquanto Vai, então Pegoque Porra, me mataram, sacanagem, hein? O Zedra Tem que tomar muito cuidado agora Pega a bazuca, pega a bazuca, eu vou jogar Tá, peraí, é, é o do outro lado agora A bazuca fica do lado de lá, Edu Cadê o... Um, Edu, cuidado com o fogo amigo agora, Edu Atira, atira, Edu Atirei Vou ter que sair daqui por causa da famaça Voltando Cuidado aí, fumaça, hein? Não Cai, me ajuda aqui, me ajuda aqui Não Não Porra, velho Na moral Tem que ir por trás, velho Pega a bazuca, usa a moeda, pega a bazuca e atira, Edu Atira, Edu Coloca, ó Tenta não morrer, tenta não morrer Porra, caralho, ó Passei, irmão Eita É isso aí, cara É isso aí É a maior cagada dessa vida, né? Meu, na moral Ainda me mataram Não, o Edu também me matou uma hora ali É isso aí Eu sou Edu, Edu, matador de coleguinha É isso aí, cara Eu também tirei duas bazuca Eu também tirei duas bazuca Aí, galera, eu gravei aí, ó Gravei esse finalzinho aí Hein? Gravou e eu tô te matando, né? Gravei, eu vou... Vou reportar Quando o Sede puder pegar a bazuca e atirar É bom ajudar É, é bom mesmo Engenheiro, entendeu? Se os dois conseguissem pegar a bazuca e atirar Vai quase toda a vida, cara É Aí GG, garai Aí sim É que tem que tomar muito cuidado Que nasce o... Nasce um Scream ali atrás Que a gente não tá vendo E ele pega... Ele que derruba você É É isso aí, galera É verdade Aí sim